DJ Ruivo tá hoje DJ Ruivo tá aí Proporcionando uma vida boa A dona Ana que é batalhadora Minha luta não vai ser a toa Hoje eu compro uma goma, mostra pra coroa Pra quem já morou nas balafita Vendo os ratos andando pela casa Três filhos menorzinho pra criar E o seu marido com Tina Gandaya Mas ela é uma mulher guerreira Já passou por várias barreiras Comeu o pau que o diabo amassou Pra no fim do ano nascer uma ceia Desculpa mamãe, eu não fui pra escola Tava nas ruas rimando na hora Escrevi umas letras que é foda Pra no futuro trazer a melhora Desculpa mamãe, eu não fui pra escola Tava nas ruas rimando na hora Escrevi umas letras que é foda Pra no futuro trazer a melhora Desculpa mamãe, eu não fui pra escola Tava nas ruas rimando na hora Escrevendo umas letras que é foda Pra no futuro trazer a melhora Tô funcionando uma vida boa Pra dona Ana que é batalhadora Minha luta não vai ser a toa Hoje eu compro uma goma, mostra pra coroa Pra quem já morou nas palafitas Vendo os ratos andando pela casa Três filhos menores pra criar E o seu marido com Tina Gandaya Mas ela é uma mulher guerreira Já passou por várias barreiras Comeu pão que o diabo amassou Pra no fim do ano nós ter uma ceia Desculpa mamãe, eu não fui pra escola Tava nas ruas rimando na hora Escrevi umas letras que é foda Pra no futuro trazer a melhora Desculpa mamãe, eu não fui pra escola Tava nas ruas rimando na hora Escrevi umas letras que é foda Pra no futuro trazer a melhora Desculpa mamãe, eu não fui pra escola Tava nas ruas rimando na hora Escrevendo umas letras que é foda Pra no futuro trazer a melhora Tchau, tchau